Estou triste, tão triste Estou muito triste Por que será que existe O que quer que seja O meu lábio não diz O meu gesto não faz Sinto o peito vazio E ainda assim farto Estou triste, tão triste E o lugar mais frio do rio É o meu quarto Estou triste, tão triste Estou muito triste Por que será que existe O que quer que seja O meu lábio não diz O meu gesto não faz Sinto o peito vazio Sinto o peito vazio E ainda assim farto Estou triste, tão triste Estou triste, tão triste E o lugar mais frio do rio É o meu quarto Estou triste, tão triste Estou triste, tão triste E o meu quarto Estou triste, tão triste Eu vou deixar você E o meu quarto Se inscreva no canal Estou triste, tão triste E o lugar mais frio do rio É o meu quarto E o lugar mais frio do rio